E a Associação dos Moradores da Zona da Serra Malagueta pediu apoio às autoridades para ajudarem as famílias que perderam todo o pasto neste trágico incêndio que deflagrou no passado sábado naquela localidade. Segundo a Presidente da Associação dos Moradores da Comunidade de Serra Malagueta, município de Santa Catarina, e que pertence também ao município do Tarrafal, os moradores daquela comunidade passaram por momentos assustadores nos últimos dias. Toda a situação de nós, todas as comunidades, está tudo pilhado. Cansaram, pilharam com fome e com sede. Nós limaram tudo com fome e com sede. Nós não temos dois dias na batalha, três dias com morte, quatro dias, nós estamos tudo pilhados. Nós ali nós estamos tudo pilhados. Juvina Tavares falou ainda sobre a irresponsabilidade do indivíduo, que alegadamente foi o culpado de toda esta situação. Nós temos três senhoras que estavam lá. Eu passo lá na nossa. Então, pronto, eu peguei o lantero de saco de baixinha, quentinha. Eu me atapo outro caminho. Eu passo para frente, eu vou, com as botichinhas, eu atravessar o albu, eu vou, eu quero que a narra nós canto, que não está bem, um é que a senhora, que não estava lá. Canto que não está bem, que não só ela não passa, não, eu fumo, não falo assim, nele, é para o colume. A senhora, olha aqui, eu me falei, nele, eu vou eu para o colume. Eu falei, colume, põe para o colume, põe para a begueira junto a mim. Mas é que assim, lá na fonte de linha, põe, lá e põe. Não desce que a gente acende de noite, para morrer. Tudo que ele de mara está morrendo, tudo. Alguém está morrendo, porque o colume se morreu, está saindo, está saindo, está saindo. Ele é de ouro, vamos mais. Ele é de ouro, o esperto, esse desenho, não é caminho. A presidente da Associação dos Moradores da Localidade de Serra Malagueta termina deixando o seguinte apelo. De realçar que o governo de Cabo Verde e as câmaras municipais de Santa Catarina e do Tarrafal já mostraram a abertura em apoiar os agricultores que perderam todos os seus pastos com o último incêndio que deflagrou no perímetro florestal de Serra Malagueta.